Olá gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero compartilhar como aumentar o comprimento daquele vestido que está com a costura da cintura fora do lugar, que está acima da onde devia. Ou até mesmo seu macacão que está com o corpo curto. Quando você senta, você sente que está pegando no gancho. Então, o trabalho ou serviço é o mesmo que eu quero dividir com vocês nesse vídeo. Eu sou Lia Andrade e você está no canal Liopou. Estou sempre dando dicas de como ajustar. Você está a customizar roupas também. Mas antes, deixe um like e compartilhe com as outras pessoas também esse trabalhinho de como aumentar o comprimento de um corpo que está curto, onde a costura está fora do lugar. Então, bora para mais um vídeo? Então, o vestido é esse. Ele é transpassado na frente e o corpo desse vestido está curto. Então, é onde eu vou aumentar no comprimento usando um pedaço da barra. Por ser um vestido longo, manga comprida, eu vou poder tirar a parte da barra. Mas se não fosse a barra, se não tivesse tecido, o que eu iria fazer? Eu iria colocar preto. Ou até mesmo a gente pode ir em uma loja de tecido, de aviamentos, levando a roupa e ver o que melhor combina para poder acrescentar, para poder alargar, para poder fazer o que for numa peça. É a dica que eu dou e sempre fiz e sempre deu certo para mim. Então, vamos ver como aumentar no comprimento do corpo desse vestido. E serve também para macacão, gente. Dá a mesma coisa para quando tem gancho curto no macacão, você pode usar essa mesma dica. Então, está aqui a costura da cintura. É onde eu vou fazer o trabalhinho usando parte do vestido. Olha, a gente tem que ter vestido. Ele não é meu, é da minha irmã. Então, olha aqui onde está a costura. Olha onde está aqui, onde termina o busto. Então, realmente, para mim é muito apertado. Não tem como nem mostrar corretamente para vocês, mas eu tentei só para vocês verem onde está a costura. Está vendo? E o tanto que eu tenho que descer. Para ela, no caso, são três dedos. Para mim, teria que ser mais. Isso. Agora, eu coloco um zíper também. É super apertado para vestir. Depois que a gente acrescenta, vai ficar uma parte meio estreita. Gente, esse vestido tem um cinto. Então, eu poderia também usar o cinto, né? Permitiu que eu vestisse no cinto. Porém, como tem ilhose no cinto, então, não vai ser muito útil para mim. E como eu posso, né? Fui autorizada a tirar a barra. Então, eu vou usar a parte da barra mesmo. Que está aqui o pedaço. Já até cortei. O suficiente do que eu preciso. E então, eu vou colocar aqui. Eu não gosto muito de trabalhar se mostrando no vídeo roupa estampada. Porque nem sempre a costura parece. Mas, aproveitando esse vestido dela. Você vê. Vou tirar as brasilhas nas laterais. Para poder soltar. E fazer esse serviço. E como eu já falei, serve também para fazer em macacão. Quando o macacão está com o gancho curto, né? Apesar que eu tenho um vídeo aí. Eu vou deixar no card. Onde que eu dou dica de como aumentar no gancho também. E vale lembrar que dá também para fazer na cintura. Se tiver uma costura na cintura. Ou você mesmo pode fazer. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou soltar o corpo desse vestido. Ela nem vestiu ainda. Que ela só experimentou. E deu esse problema. Ela quis esses vestidos de todo jeito. Então, está aqui. Vamos lá. Não precisa nem mostrar como que eu vou desmaixar. Mas, eu vou. Ele tem forro também. Só na parte de baixo. Bom, gente. Então, eu soltei o corpo. Está aqui. Na hora que for alargar. Então, eu vou supor que vão ser três dedos. A gente vai medir com a fita certinho. Se você manter esse aqui reto. Do jeito que está aqui o corpo reto. O que vai acontecer? Essa parte vai ficar apertada. O nosso corpo. Ele vai para fora. Ele abre. Debaixo do busto. A cintura. Então, ele vai abrindo. Então, a emenda que for colocar. Que tem que acompanhar. Tem que abrir também. Não pode colocar reto. Porque senão acaba ficando apertado. E tem um detalhe muito importante nessa roupa. Não é nem assunto desse vídeo. Mas, eu vou aproveitar aqui. Que essa roupa é estampada. Com listra. Observa aqui. Quando eu meço. Desde a altura da cava. Até o comprimento da cintura. Assim. Repara só. Que a gente tem que. Ó. Eu percebo. Praticamente do mesmo tamanho. Está do mesmo tamanho. Mas, olha só. Como que está o desenho. Como que está a cor. Olha como que está a listra. Um lado. Não tem a parte bege. Mas, no outro lado tem. Se você pega uma roupa original. E desmancha. E a costureira. Acaba, né. Simplesmente acrescentando o que precisa. Sem observar esse detalhe. Aí, quando o cliente vai vestir essa roupa. Vai achar que o serviço. Ficou errado. Que você fez errado. Às vezes, nem sempre. Então, isso tudo. Se for roupa de cliente. A gente observa. E já mostra para o dono da roupa. Para o cliente. Olha. Repara que as listras. Não estão casando. O que é o certo, gente. Roupa de grife. Tem que estar com as listras. Casando. Igual a frente aqui. Olha. Esse desenho aqui. Está certo. Está casando um lado com o outro. Olha. Está certinho. Mas, chega aqui. No final. Não está. Mas, para não ficar parecendo costura. Torta. Serviço torto. Olha aí. A diferença. De um pelo outro. Olha aí. Então, preste atenção nesse detalhe. É melhor o quê? Mede. Nesse caso aqui. Eu vou medir dos lados. E vou cortar. E o que eu for acrescentar aqui. Vamos colocar uns três dedos. Vou colocar um pouco a mais. Para dar desconto disso aqui. Que eu estou consertando. Afinal. Estou consertando. Para ficar bem certinho. Bem bonitinho. E olha. Estou mantendo. A mesma cor. Bom. Agora eu já posso fazer meu serviço. Coloquei o finete para segurar. Agora sim. Que eu vou acrescentar o que eu preciso. Esse retalho que eu tirei da barra, né? Olha as laterais. Onde tem a costura. Não aqui. Tem nada casando. Quando uma pessoa vai fazer uma roupa. É melhor se atentar a isso. Porque fica um acabamento lindo. Quando a gente casa. A estampa. As listras. É um detalhe importante. A parte de baixo dessa saia. Ela tinha aqui um franzido. Eu desmanchei. Como eu vou descer um pouco. E como a parte de baixo. Eu já falei da gente. É mais larga. Então. Essa aqui. Eu ganho. Porque eu tenho. O leve franzido. Que tinha aqui. Mas no caso de vocês. Às vezes. Não tem franzido nenhum. Vai ter que precisar. De alargar. Nem que seja. Um triângulo pequeno. Alguma coisinha. É na lateral. Se você medir. Vestiu no corpo. E ficou apertado. Tem que dar um jeito. Às vezes. Você vai achar pences. Desmanchar as pences. Também. Para ajudar. É pouca coisa. E o que que eu vou fazer. Tá aqui. Eu já separei. Já oveloquei. Tu deixo na lateral aberta. Porque a minha intenção. É colocar um zíper. Porque tem que ter zíper gente. Eu já abri. Só que eu deixei fechado. Com alfinete aqui. Para poder medir para vocês. Só para poder mostrar mesmo. Eu estou explicando. Bem explicadinho. Para quem não tem experiência. Às vezes. Você tem sua máquina em casa. E quer fazer esse serviço. E aqui. Tá bem explicadinho. Mesmo que demore um pouco. Mas vale a pena gente. Vale a pena. Porque você está aprendendo. Quem sabe até ensinar. Eu ganho dinheiro. Tá aqui. Então. Vou começar pregando. Do lado de cá. Eu cortei o tecido. A mais. Então. Vou começar. Pregando pela lateral. Costura com costura. Como eu sempre digo. Costura com costura. E o que sobrar aqui. Do outro lado. É onde eu vou pregar o zíper. Então. Vamos lá. Vamos costurar. No lugar do zíper. E na saia também. Vai ser. Vou abrir um pedacinho. Onde eu vou finalizar o zíper. Outro detalhe importante. Gente. Mesmo que você corte essa tira reta. Né. Ela retinha mesmo. Mas para que ela. Para você conseguir abrir. Fazer com que encaixe. Tanto essa parte de cima do corpo. Aqui nessa faixa. Quanto a parte de baixo. Que é a saia. Vocês podem colocar. Rente. Onde fica o peito. O pico do peito. Está aqui. Vocês podem fazer uma pence. De um lado. E do outro. E essas pences. Para ficar certinha. Usa como pico do peito. Como referência. Dá para fazer isso também. Se você não conseguir cortar dessa forma. Dependendo do corpo. Precisa ter mais. Então pense. Seria legal. Eu vou costurar. Começar pela lateral. Que está fechada. E vou até. Onde está a outra lateral. Que está aberta. Depois eu venho. E jogo. Começa. De um lado para cá. Depois o estruturado está lá. Porque aí fica certinho. Para sentir segurança. Coloca o alfinete também. Isso é uma dica. Para poder fechar melhor. Sem um lado ficar diferente do outro. E as costuras laterais. Para terem de acordo. Gente. Esse tecido aqui. Ele é poliéster. Então. É um poliéster sim. Se a sua agulha não estiver boa. Ah. Vai puxar fio até. Vai estragar a roupa. Se a sua roupa tiver transpasse. É melhor prender com costura. Antes de desmanchar. Ou com alfinete. Antes de desmanchar. Porque corre o risco também. Desse transpasse. E silofaco. Já aconteceu comigo. Quando eu estava prendendo. Viu? Se eu não prendi o transpasse. Depois eu perdi a medida. Foi quando eu fui fazer roupa com a cliente. E eu não fui consertar. Aí tive que chamar a cliente. Para eu marcar outra vez no corpo dela. Porque eu perdi a marca. Bom, gente. Aí eu prendi. Costura com costura. Certinho. São as faixinhas, né? Procurei colocar a parte escura na frente. Porque emagrece uma cintura. Agora eu vou pregar na parte da saia. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Prender primeiro. Na lateral. Isso aí. Que é a parte da saia. Gente, eu vou fazer um vídeo que eu vou costurar usando só a máquina doméstica. Pedidos de algumas seguidoras. Esse serviço que eu estou fazendo aqui. Também. É serviço que a seguidora me pediu. Pediu para mostrar em macacão do corpo curto. E também li outros que me pediram sobre vestido. Então, eu estou aproveitando e fazendo. Mas eu vou fazer um vídeo onde eu mostro fazendo roupa. Ou consertando em máquina doméstica. É melhor puxar a faixa, gente. Esse pedacinho do que puxar a parte de baixo. Se for no caso, quando for pregar o corpo que eu já preguei. Melhor puxar mais a faixa do que o corpo. Porque senão depois fica retorcendo. Então, meus amores. Está aqui. Eu coloquei. Tudo certinho. É um vestido estampado. E praticamente não dá para ver direito. Mas está aqui. Essa é a abertura que eu deixei para eu colocar o zíper. Está aqui o forro. Então, eu vou colocar o zíper agora. Eu já tenho vídeo mostrando como colocar zíper visível. Zíper comum. Então, depois eu vou deixar no card aí. Depois vocês deem uma olhada. Mas vocês percebem aqui. Como eu falei. Que dá aquela saídinha. Nas laterais. Com a faixa colocada na cintura. Está aqui. Olha. Ficou um desenho super legal. Vou tentar vestir. Igual eu já vesti. Para mostrar para vocês. Para vocês ver o resultado no corpo. Pena que não dá para vestir na minha irmã. Porque ela não aceita. Aparecer. Nem pedaço do corpo dela. Está aqui, gente. A cintura. Esse tecido. É um tecido que puxa fio. Que marca. É um vestido que você tem que ter muito cuidado. Quem for pegar poliéster puro. Testo o zíper antes de colocar. Isso é muito importante. Às vezes o zíper está com defeito. Já aconteceu comigo. Depois que eu coloco. Porque eu olho e vejo que ele tinha problema. O zíper que eu vou colocar é enorme. Depois é só cortar. Porque eu não tenho menor aqui. Antes sobra do que falta. É só um pequeno zíper. Eu costumo colocar virado. Estou mostrando aqui, gente. Mas tem outro vídeo que eu só mostro mesmo. Colocando o zíper. Para que o zíper fique bem embutido. Que não apareça. Você pode pegar a parte do dentinho do zíper. E abrir. Abrir mesmo. Para que o pezinho passe dentro. Mas só que eu não estou muito chegada a pegar isso assim não, viu, gente. Esse tipo de zíper acaba estragando. Essa maneira de colocar. Faz com que o zíper estraga mais rápido. Então eu prefiro não forçar muito assim. Para não ficar verdadeiramente invisível. Como deveria. Muitos clientes me pediam para não deixar muito junto. Para evitar que estrague. Aqui eu só fecho. Pego o outro lado. Faço isso aqui. Eu não deixo que dobre. Não está lá nem para cá. Aqui eu dei retrocesso no fim. Porque tem muito zíper. E de vestido que a gente compra. Vem soltando, né. Descosturando. No outro vídeo. Que eu mostro colocando o zíper. Eu mostro marcando. Do outro lado do zíper. Para que as costuras. Onde tem emenda. Igual essa roupa que tem emenda. Para poder casar. Ficar certinho. Então depois. Quem tiver interesse. Que não tem experiência. E colocar o zíper invisível. O zíper comum. A maneira de colocar. Praticamente a mesma coisa. É dar uma olhada no card. Para deixar do vídeo. Principalmente roupa. Que contém muito elastano. Então tem que ter um. Uma técnica assim. Para poder conseguir colocar. E ficar certinho. Depois a gente passa ferro. E tudo que a gente faz. A gente passa com ferro. Para ficar certo. Olha aí gente. Que show de bola. Olha. Nem parece. Tem zíper. Agora já posso cortar. E dar um acabamento. Queima a pontinha do zíper. Queima a ponta do zíper. Para não ficar desfiando. Coloca um pedaço de tecido. Para fazer um acabamento bonitinho. Aqui. Eu só vou. Só costurar mesmo. Fazendo assim. Para impedir. Que o carrinho. Depois passe direto. E você venha prender um zíper. E todo o trabalho. Que foi feito. Deixa eu prender aqui o forro. Parte do forro. Que eu. Deixei de costurar. Pode. Vocês podem pregar a mão. Ou fazer uma costura mesmo. Aqui. Vou prender. O forro. Depois aqui. No zíper. Você pode fazer isso aqui. E pregar. Pode ser feito a mão também. Vestir de festa. Fazer muita mão. Vou vestir o vestido. E é bom tudo o que a gente faz. Gente. Eu sempre falo nos vídeos. Para passar. Às vezes. Passar o ferro. Às vezes. Tem vídeo que eu não falo. Mas fique sabendo. Para o serviço que é profissional. Tem que passar o ferro. Então. Olha aqui. Onde que ficou. Achei que ficou super legal. Gente. A emenda está aqui. No caso. Para ela. Ela vestiu. Ficou certinho. Porque aqui. Para mim. O busto apertado. Né. Mas para ela. Ficou certinho. Então. Ele chegou na cintura. Aí. Muito legal. Sinceramente. Eu amei. Aqui. Eu coloquei o zíper. O zíper na lateral. Então. É isso. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Ele quer.